Tive a oportunidade de fazer o test drive em uma das versões do Fiat Toro. Na minha companhia, a baiana Patrícia Narrman, apresentadora do Metrópole Auto. Agora você confere as minhas impressões do carro. Chegou a hora do vamos ver, chegou a hora do test drive. Vamos nesse aqui, ó. Azuzinho, eu e aquela moça, Patrícia Narrman. Vamos testar o Fiat Toro 2020. Com todas as suas novidades. E vamos ver tudo o que falaram, se a teoria está na prática também. Viu? E vocês no Bahia Motor, conferem tudo aqui comigo, tá? Tudo, tudo. A gente sempre trazendo as novidades do mundo automotivo para vocês. E a versão testada por mim e por Patrícia foi a Toro Freedom 1.8 Flex AT6. Saímos do hotel Sheraton, em Santo Agostinho, com destino almirante de Nazaré, distante cerca de 30 km do ponto de partida. Tivemos a companhia de Marcel Nascimento, integrante da equipe de foto e vídeo da FCA. Fora a nova combinação de motor e transmissão, nada mudou na mecânica do Toro. O motor flexível 1.8 produz potência de 135 cv e torque de 18,8 kgfm com gasolina, passando a 139 cv e 19,3 kgfm com álcool. A tração é dianteira. Tivemos a oportunidade de experimentar o Toro no asfalto, áreas urbana e rural e terreno pouco mais acidentado. O carro se comporta bem nas curvas fechadas e responde quando pisamos no acelerador. A suspensão agrada pelo conforto e o silêncio a bordo é destaque. Agora voltando para a nossa realidade, finalizando o test drive da Fiat Toro 2020, Bahia Motor com Daiane Neves. Olá, Patrícia Nariman, você já testou, agora chegou a minha vez. Estou aqui dirigindo esse carro bem suave, não sentimos troca de marcha. O espaço interno é muito bom, principalmente para quem anda atrás. O Marcelo que veio atrás falou que é maravilhoso e a gente consegue ficar bem confortável também. A posição de dirigir é boa, tem os ajustes para banco, eu sou menorzinha e tal, consegui deixar ela mais alta. Ficou super confortável. Central multimídia também, ó. Fiat, gestão de parabéns. Já era a hora. 7 polegadas. E o que mais que eu tenho que dizer desse carro? É um painel lindo, viu? E olha, esse que a gente está dirigindo é uma azul, azul jazz. A Patrícia sabe tudo. E ele já é com S-Design, ou seja, já é todo reestilizado. A marca logo da Fiat, Pat, mostra aqui, ó. A marca logo da Fiat, não dá para marcar, ele não vira. A logo da Fiat já é em preto. No carro lá de fora também tem uma marca no capô, tem uma faixa no capô. Muito bacana, viu? Gostei, gostei. Está aprovado o Fiat. Fiat Toro, este é o test drive para o Bahia Motor. Como eu falei, uma das novidades da linha 2020 é a central multimídia que passou de 5 para 7 polegadas. Com alta definição de 800 por 480 pixels, a interface com o usuário é simples e intuitiva. Facilitada também pelos comandos no volante. Com entradas USB e auxiliar, além de conexão Bluetooth, o sistema multimídia do Fiat Toro 2020 funciona com Android Auto e Apple CarPlay para apareamento com celulares. Traz ainda GPS com tecnologia internacional e mapas da TomTom para uma navegação simples e precisa. Além disso, a tela da central também mostra imagens da câmera de ré, auxiliando em manobras e estacionamento. O Fiat Toro Freedom S Design traz um visual bem mais agressivo e exclusivo, podendo ser customizado com qualquer cor de pintura externa. Por fora, faixas adesivas no capô e tampa traseira na caçamba. Identificação da versão e motorização a escurecidos, assim como emblemas e beds especiais, criam uma nova identidade visual. O pack traz ainda a Santa Antônia e as tribos laterais em preto, normalmente eles são cromados, e pintura cinza na capa dos retrovisores externos, na grade superior dianteira e nas barras de teto. Para completar, as rodas também possuem pintura escurecida. O volante e as laterais das portas são em material que imita couro com costura preta. As logomarcas Fiat no interior também são escurecidas e os adereços cromados foram substituídos pelo preto fosco e cinza. O kit conta ainda com apoio-abraço central traseiro com porta-copos, tudo para fazer um conjunto ainda mais exclusivo. Música